Olá pessoal, estamos de volta com uma questãozinha da escola naval, ele fala assim, a área da região formada pelos pontos PXY, tais que X é maior ou igual a Y, maior ou igual a 0, e 2X mais 3Y, menor ou igual a 6, certo? Muito bem, bom, X maior ou igual a Y, X maior ou igual a Y, X maior que Y seria toda a região à direita, toda a região à direita, incluindo os pontos do eixo X, que são iguais a quem? Iguais a 0. Y maior ou igual a 0, seriam todos os pontos, todos os pontos acima da origem e na própria origem. Agora, Y tem que ser menor ou igual a X, Y igual a X seria essa reta aqui, a reta de C3, Y igual a X. Como X deve ser maior ou igual a Y, a região que nós estamos é na região acima dessa reta, acima dessa reta, é a região que está nos interessando, por quê? Porque Y precisa ser menor ou igual a X, tá? Aliás, seria abaixo, né? Y menor ou igual a X. É só pegar um ponto e verificar, Y tem que ser menor ou igual a X, tá? Então, por exemplo, se eu pego o ponto 1, 3, o Y está sendo o quê? O Y está sendo maior ou igual a X, então é acima. Como eu quero Y menor ou igual a X, tem que ser abaixo. Então, por exemplo, se X for 1 e Y for meio, o semiplano é esse aqui de baixo, tá? Então, essa é a região que nos interessa. E aqui eu tenho 2X mais 3Y menor ou igual a 6, tá? Isso é a equação de uma reta. 2X mais 3Y igual a 6, tá? Então, se eu fizer X igual a 0, eu vou encontrar um Y igual a 2. Então, ela passa por esse ponto aqui. 0X igual a 0 me fornece um Y igual a 2. Então, ela passa por esse ponto. Da mesma maneira, se você fizer o Y igual a 0, você vai encontrar o X igual a 3. Y igual a 0, X igual a 3. Então, digamos aqui, ó. Logo, essa reta, ela passa nesses dois pontos. Muito mal desenhada aí. Vamos ver se a gente dá uma melhorada nisso aqui. Terá que passar aqui, ó. Terá que passar por esses dois pontos. E a interseção está abaixo e abaixo aqui do semiplano. Porque 2X mais 3Y tem que ser menor ou igual a 6. Então, a área que ele está querendo é essa área aqui, ó. É a área desse triângulo. Tá? A área desse triângulo, eu já tenho o 3, que é a base. Eu só precisaria da altura. Mas a altura é simples. Por quê? Você calcula a interseção dessas duas retas, ó. Y resolve o sistema. Igual a X e 2X mais 3Y igual a 6. Se o Y igual a X ou o X igual a Y, você vai ter 2Y mais 3Y igual a 6. Logo, 5Y é igual a 6. Y é igual a 6 quintos. Então, você encontrou, ó. Essa altura aqui, ó. Essa altura. Que é a ordenada desse ponto. É o Y desse ponto. Ele vale 6 quintos. Tá? Então, quem seria a área? A área vai ser base 3 vezes altura 6 quintos dividido por 2 multiplicado por meio. Tá? Isso vai dar 18 sobre 10 que é igual a 1,8. Opção correta a letra B de bola. Uma questão muito bonita da escola naval. Essa questão é uma questão muito, muito maneira, muito bonita. Tá? muito maneira e muito bonita. O macete dessa questão tá aqui, ó. X tem que ser maior ou igual a 0. Y tem que ser maior ou igual a 0. Mas o Y precisa ser menor ou igual a X. Tá? Uma questão muito bonita. Muito bonita. bom? Gente, espero que vocês tenham entendido aquelas recomendações de sempre. Assine o nosso canal, indique o nosso canal, dê aquela força pra gente. Tá bom? Um grande abraço. até a próxima.